E aí, bicho? Então, por que não conseguiram te segurar? Foi só um ano, o contrato era só isso? Não, porque chegou muita proposta. 15, eles compraram pra um de dólar, vendeu por 15 euros. Eu tinha proposta. Além do... Já foi pro Lyon direto? Dali, do Cruzeiro pro Lyon. Mas, tipo assim, quais outros clubes te sondaram ali, você lembra? Eu tive proposta do Milan, do Sevilla. Nossa, mano. Tive do Nantes também, lá da França também. O pai do Cacá foi lá em casa e tal. E aí... Não te balançou ir pro Milan, não? Balançou pra caramba. Mas aí, o meu irmão, a gente já fez uma... O Milan não queria... O Milan queria que eu provasse que eu sou bom na Europa. Eles estavam assim, o pai do Cacá até falou, olha, é normal, eles fizeram isso com o Cacá. Depois valorizaram e tal. A gente preferiu ir pro Lyon, porque disputava a Champions. Tava no time super campeão com o Juninho Pernambucano, o Caçapa. O Cris tava. O Cris tava. Eu falei, pô, aí os caras ligando, vem. E lá você ia ser titular, né? É. Aí eu falei, pô, é pra aí mesmo que eu vou. E era mais que o dobro. Eu falei, pô, vou jogar a Champions, vou bem e tal. E a adaptação, como que foi, pô? Você de... Ah, foi bravo, irmão. Chegou lá... Até o final vou saber falar o nome da cidade. Chegou lá, comida diferente, língua diferente, clima diferente. Aí eu cheguei, eu fiquei no hotel algumas semanas, eu só ia hotel, CT, CT, hotel, mais nada. Eu não sabia falar nada, né? Eu só falava pata avec poulet. Era uma pasta com frango. Só que vinha muita pimenta. E eu não sabia falar sem pimenta. Que a tradutora foi lá primeiros três dias e pediu. Aí, quando era garçom diferente, vinha com pimenta. Então eu fiquei assim, só fiquei comendo macarrão com frango, macarrão com frango. E aí, passa duas semanas, você dá uma baqueada, né? E eu não era acostumado a comer comida diferente lá. A culinária lá é fenomenal. Mas eu queria o quê? Arroz, feijão, bife, uma feijoada, fim de samba. Eu queria ser feliz. A parada que eu fazia aqui direto. Eu perdi quatro quilos, cara, nos primeiros quarenta dias, trinta dias assim. Eu perdi quilos, pra caralho. É, porque eu não comia. Aí meu irmão, que estava comigo no hotel, saia pra ir pra pizzaria e tal. Eu não queria ir. Pô, não sei andar e tal. E ficava de boa. Então ficou ali há quantos meses ali? Até adaptado. Eu acho assim, com quatro meses eu sofri bastante. Pensava em voltar nessa época? Nossa, vou voltar pra Brasília. Sabe quando eu pensava? Quando lá passavam os jogos, lá tinha, tem uns canais lá da Globo Internacional que fica repetindo, reprisando os jogos. E aí, tipo, não tinha ninguém no estádio. E ficava, ah, aquele negócio aí feito de televisão. Falei, caramba, eu quero voltar e tal. E meu irmão já cortava. Para de ficar vendo isso. Você tem que fazer só parada aqui e tal. Mas aí depois passou. Eu sentia muito saudade da minha família, dos meus amigos. Pô, meu pai ia pro treino comigo todos os dias. De repente eu fui pra lá sozinho, cara. Você não conseguiu arrastar ninguém daqui pra lá? Não, aí depois levei a minha ex-esposa, né? Que era mãe da minha filha. Aí minha filha ganhou o neném lá. E aí depois deu uma acalmada, tudo. Mas aí com um ano e pouquinho separei também. Aí foi brabo. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí